Eu acho que... Eu acho que... Tudo o que não está... Normalmente, quando eu vejo o gás, quando eu vejo, quando eu vejo, quando eu vejo a água, quando eu vejo a corrente, quando eu vejo quando eu vejo 8% não é suficiente. Então, se eu vejo 33% de rebaixo, são de 25%, 28%. 8% é ruim. Então, se eu quero socializar, eu quero compreender que o último ano, em 2005, com a tarifa boa, não conheço nem aumento nem rebaixo. Então, eu não sei se a saúde é só de. Eu tenho que ter recebido de água, porque segundo eu tenho que ter 12 cup, até em 2005, eu não conheço nenhum aumento nem rebaixo. Foi em 2005. Então, eu tenho que ver se em verdade está em descuento. Quando eu tenho um ano, eu tenho que ter 12% com 12 cup. Assim, em certo momento, quando eu tenho que ter 13 florins, até 20 florins por metro. Então, eu tenho que ter uma coisa real, o que está passando. pensaria com resposta não. Vamos lá, commands ou 2016, os naiveants. Então, a gente, o academic é público, era falado, de todos os governos, de todos os partidos políticos, que nós queremos estar diferente com eles, para nós fabricarmos o povo, para mostrar o que está acontecendo. Se o tempo é esse, como eu compreendi, o Brasil está a passar para responder a baixa e a subida de preços de petróleo, eu vou colocar nenhum outro elemento do Brasil, entre outros, o salário do emprego, do Brasil, que não está o lugar onde está o trabalho.